Boa tarde amantes da machucada, a Ara Sibeli Fraga localizada em Simão Dias, Sergipe, aproveita para fazer um vídeo deste belo potro Rezador da Oiti. Rezador da Oiti é um potro, vai fazer quatro anos em novembro, mas já mostra que é um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. Observe a beleza expressiva que tem esse garanhão, um garanhão forte, condito, comprido, diferente, um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. Esse não é diferente não, viu? Isso é estranho, esse é o verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. É show papai!